Mano, aconteceu uma parada muito bizarra comigo agora Tipo, eu cheguei que horas do trabalho Tô fazendo esse vídeo pra vocês Porque aconteceu uma coisa muito bizarra, cara Tipo assim, eu tava voltando do trabalho, né Eu tava no... Eu pego o trem E aí eu peguei o trem, né Tranquilaço aí Eu tava com a atestima lá em cima Pá, belezão aqui, ó Andando, que não sei o que Peguei o trem O trem já tava meio que lotado Então eu não fiquei no lugar onde eu fico de costume Eu fiquei ali naquele corredorzinho Até então, beleza, tranquilão O trem começou a andar, pá, aqui, ó Fone de ouvido, pá, ouvindo música, pá Garu, pá, pá, beleza Aí, mano, vocês não vão acreditar O trem começou a lotar, começou a lotar Parou no próximo dia, começou a lotar, lotar, lotar Beleza Aí eu sou baixo Então eu não consigo ficar naquele negócio Pra ficar segurando assim, né Eu não consigo E aí eu fiz o máximo de esforço possível Porque eu tava caindo pro lado Aí eu consegui segurar Eu fiquei lá assim, ó Pá, segurando Não sei o que, garu, pá, pá Não sei o que Tranquila Aí eu tô aqui, né Ó Segurando, segurando, segurando Belezão Aí eu só sinto Tipo, conforme o trem foi andando Balançando Eu só sinto o negócio aqui, ó Indo pra baixo Aí, como vocês sabem Eu uso o baile, né Meu baile tem, ó Eu tenho desde o ano passado E aí, beleza Eu tô segurando aqui, ó O negócio tá caindo Aí eu, ah, deve ser parar Deve ser, tipo, tô suando Tranquilão, tô aqui, ó Banaca Aí o negócio tá caindo aqui, galera Só descendo, descendo, descendo Mano, quando eu olho pra baixo Não, sério, meu Vou até dar uma levantada aqui Quando eu olhei pra baixo, mano Isso aqui, meu Tava, tipo, um volume gigante Eu vou mostrar pra vocês como é que estava Tipo, tava um volumão assim, tá ligado? E eu tava aqui assim, ó Tava um volumão Não sei lá pra vocês verem, né Tipo, tava assim, tá ligado? Ridículo E aí E aí eu tô aqui, ó Eu olhei pra baixo e tipo Não pode ser Caralho Eu olho de novo Não, 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 não E o bagulho tá lá Balançando, balançando Não, 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 não E meu baile tá descendo, descendo, descendo Quando eu vi, mano Meu baile, ele já tava aqui, ó Eu tava aqui assim, ó Não vai dar pra vocês verem Mas tava assim, ó Meu baile tava aqui, viado Eu vou abrir até a camisa pra vocês verem O meu baile, viado, tava aqui Caralho Uma cinta O meu baile virou uma porra de uma cinta abdominal Na porra No meio do teu Mano, que ódio que eu tive dessa merda Que ódio Cara, na moral Não é possível, cara Essas porras acontecem comigo O meu baile A porra desse baile aqui A porra desse baile virou uma cinta abdominal, viado Tava assim Olha aqui Era pra ele tá aqui, ó Era pra esse caralho tá aqui Era pra essa merda tá aqui Aqui em cima Essa porra Foi pra cá Essa porra foi pra cá Mano Que ódio Que ódio E eu tô aqui, né Segurando Tipo, tentando fingir costume Que meu corpo é desse jeito Que eu não tô incomodado Na hora, né Minha cabeça só vem assim Mano Tá geral vendo Tá geral se perguntando Que porra é essa Que esse negócio tava fazendo Que porra de teta ridícula é essa Mano Na minha cabeça Tipo, mas Provavelmente ninguém tava Tipo, foda-se pra mim Mas minha cabeça tava tipo Mano Que que tá acontecendo Não é possível Não é possível Não é possível Eu tava muito louco, cara E não dava pra tipo Se mexer Porque tu tá aqui Um montão de gente Encrunado em você assim E você aqui Tentando segurar Pra você não cair na porra do trem E tipo Caralho Que desistir Maldito Que eu passei, mano Na boa Enfim Cara Se você tiver um baile Quiser me dar pra isso Não acontecer comigo Tamo aí Na boa Tô brincando, galera Tchau, tchau Eu só queria falar isso mesmo Valeu